Hoje eu acordei com vontade de te ver Já faz tanto tempo que até assusta Me assusta não saber nada de você E não ter com quem falar de mim Eu mudei o meu cabelo Me tatuei, troquei de carro e de amor Tenho alguns bons amigos E ainda me sinto tão só Conta um segredo Como aqueles que nós vivemos juntos Esquece o enredo Diz que ainda tem lugar pra nós Hoje eu acordei com vontade de te ver Já faz tanto tempo e eu ainda me lembro Me lembro do teu corpo e cada canto teu Há mais do que eu sei Tão vivo em mim Me mudei, troquei de emprego Conheci outros lugares e dores Já não sou mais tão menina E ainda me sinto tão só Conta um segredo Como aqueles que nós vivemos juntos Esquece o enredo Diz que ainda tem lugar pra nós Conta um segredo 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 Legenda Adriana Zanotto